Se você quer que lute, se quiser eu tenho Se quiser também, até cabana tem Uma larina tem, um viola também Passarinho tem Mas se você quiser morar na planha vem Um motor amado tem, cabeleireiro tem E vira gente bem, Copacabana tem Biriba a noite tem, quando a lua vem Jantar no Yacht Vem, eu faço o que você quiser Se você for minha até morrer mulher Se você quer que lute, se quiser eu tenho Se quiser também, até cabana tem Uma lareira tem, um viola também Um passarinho tem Mas se você quiser morar na planha vem Um motor amado tem, cabeleireiro tem E vira gente bem, Copacabana tem Biriba a noite tem, quando a lua vem Vem, eu faço o que você quiser Se você for minha até morrer mulher Um motor amado tem, eu faço o que você quiser E aí Se inscreva no canal 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 E aí